A marca Valentino Viegas está cada vez mais se consolidando no mercado, trazendo perfumes de alta qualidade, muita performance e um preço competitivo. E é basicamente isso aí que a gente pode chamar de fórmula do sucesso. Traçando um paralelo com o portfólio de perfumes atuais da empresa, eu trago pra você agora uma pequena seleção de perfumes masculinos que mais me agradam, feitos pela própria Valentino Viegas. Quais são os contatipos que mais me agradam, por que me agradam, isso eu recomendo pra você, né? Bom, esse é um vídeo rápido e eu tenho certeza que você vai gostar. Diferente das resenhas tradicionais, neste vídeo eu trago uma análise muito mais sucinta, pontuando por que eu escolhi esses três. Sim, são três perfumes apenas que me agradam e aí eu canto a pedra por que desses três. Então fique comigo até o final que eu conto tudo sobre eles e mais um pouco. Porque eu sou Adriano Guimarães e a minha missão é ajudar você a fazer a escolha certa sempre. Vem comigo! Falar da Valentino Viegas, deixa eu ver uma olhada, né? Eles estão cada vez mais conquistando o mercado com excelentes criações. Agora, dentre todos os perfumes que eu já recebi, claro também que eu não conheço todos ainda, deixa eu pontuar quais são os perfumes que mais me agradam até então. Pode ser que essa lista mude no próximo mês ou nos próximos meses, bem provável que mude, mas por enquanto os meus queridinhos do momento são estes aqui. Primeiro, sem necessariamente estar em ordem de preferência, quero falar do For Office. Por que este perfume está aqui comigo? Porque eu ajudei na elaboração dele. Eu estudei a fórmula, fiz uma análise, eu pesquisei para saber se ele teria uma boa aceitação no mercado, porque ele se inspirou em um perfume que pouca gente comenta. E honestamente ficou muito bom, com uma ótima performance e similaridade também. Além de tudo, um preço competitivo. O For Office, ele sim inspirou no Boss Bottle Infinity, este daqui. E aí quando a gente ajuda a criar um perfume, é natural que a gente fique gostando, né? Porque se a gente não gostar, é sinal de que a sua criação ou co-criação deu muito errado. Então, ó, quem não conhece, esse perfume tem a minha chancela, pode conhecer. O próximo da lista é o campeão de vendas da empresa e não é campeão à toa, porque além de ter passado pelo meu crime, minha aprovação, ele é um sucesso disparado. Não sei explicar por que ele deu tão certo. A razão mais óbvia é porque ele é inspiração de um dos perfumes mais aclamados do planeta, que é do Creed Aventus, e performa de maneira incrível. Fixação de 12 horas para mais e projeta bem, se fazendo presente praticamente o dia inteiro. É quase impossível alguém não sentir esse perfume na sua pele. Mas lembre-se, as pessoas podem sentir o cheiro em você, mas elas não têm a obrigação de comentar. Então, bota isso na sua cabeça para nunca mais ficar com aquele choro de performance. Ai, ninguém comentou meu perfume. Para com isso. Ninguém é obrigado a comentar toda vez que você passa o perfume, né? Se eu fosse depender de comentários todas as vezes que eu passo meus perfumes, eu já teria morrido e desistido da minha produção há muito tempo. Porque o que eu tenho de perfume aqui, inclusive muito caro, que ninguém fala nada. Não tá no gibi. Então, segura a emoção aí. O Aventador, ele é um sucesso estrondoso. Eu não imaginava que ele fosse ter uma recepção tão grande assim. E não obstante, ele é o campeão da empresa, porque ele performa de uma maneira incrível. E além do mais, se parece bastante com o Creed Aventus original. Bom, não tem muito o que dizer. A escolha dele é um tanto quanto óbvia, até porque eu também gosto bastante do Aventus. E ele é bem natural. É um perfume que você não sente aquela explosão sintética toda que muita gente critica. Que fala assim, ah, um perfume que é pura química, não é uma combinação de solventes, alguma coisa muito vagabunda. Isso não existe aqui nos perfumes da Valentino Viegas. Disso eu tenho certeza. Eu testo, provo e aprovo. E agora, por último, mas não menos importante, o perfume que também não imaginava que ele fosse ser esse sucesso todo. E como eu costumo dizer em alguns vídeos, não sou eu quem vendo os perfumes. Os perfumes se vendem sozinhos. Se eles são bons, se a proposta condiz, se ele realmente é tudo aquilo que promete ser, ele vende. E é o caso, justamente, do Capone. O Capone, esse carinha aqui, é sem dúvida uma das maiores bombas atômicas que eu já conheci em se tratando de contratipos. Ele é inspirado... Nossa, ele é forte. Até mudou a minha voz. Mas ele é inspirado no Bulgari Lejam Garanat. Esse daqui. Pense numa bomba, cara. Eu ainda não conheci o Bulgari original, porque ele é praticamente um perfume inalcançável, só importando pra cá, e custa uma baba de um dinheiro. Então, é difícil a gente dar blind a um perfume que custa lá na casa dos milhares de reais. Concorda comigo? Então, a gente conhece os mais humildes. Então, vem aí a Valentino Viegas, com o Capone, que também passou por uma prévia da minha aprovação, pra saber se esse perfume ia pegar ou não. Primeiro, eu testei e falei assim, Senhor Valentino Viegas, esse perfume vai ser um espetáculo, porque o público brasileiro quer cada vez mais qualidade, desempenho e precinho. Então, se você tem um perfume que entrega tudo isso e mais um pouco, e ainda custa um preço digno, justo de se pagar, vai vender fácil. E é o que acontece com o Capone. Essa bomba de rosa, incenso, patiolim, um cheiro meio acinzentado, um vetiver, assim, parecendo um pouco o cigarro, o másculo do cigarro. Cara, é um perfume muito másculo, presença, que ele fixa na pele de qualquer pessoa, e até a mais anósmica possível, consegue sentir o cheiro dele, que exala longe. Eu destampei ele, estou aqui gesticulando no vídeo, e ele fica exalando, 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 exalando. Que loucura esse perfume. Olha, no calor, é meio que suicídio. Eu estou aqui suando horrores, eu não consigo me ver usando esse perfume nessas situações. Agora, tem uma galera que eu sei que não está nem aí para nada, que gosta de chamar a atenção mesmo. Então, compra o Capone, passa, e sem medo de ser feliz, né? Porque ele é absurdamente forte. Um detalhe curioso para encerrar esse vídeo aqui, é que o meu pai gostou tanto do perfume, e meu pai, ele é bem econômico, ele gosta de perfumes mais fortes, então, tem que comprar sempre, e passa muito. Então, eu dei um Capone para ele. Ninguém na casa do meu pai aguenta ficar perto dele quando ele passa esse perfume. Detalhe, ele passa uma única borrifada. Dá para entender o poder nuclear que essa bombinha aqui tem? Não obstante que ele é também um sucesso de vendas na Valentino Viegas, e eu me sinto honrado de ter sido a primeira pessoa a divulgar esse perfume aqui na internet. Eu não imaginava que ele fosse tanto sucesso. Eu apenas apresentei. E aí, a Valentino Viegas tá que vende esta belezinha aqui, viu? E como vende? Que bomba atômica, viu? Chama muita atenção. Se você quer um perfume diferentasso de tudo, com muita presença, muita performance, perfume imponente, é ele. Capone! E então, meu querido, essa é a minha seleção curtinha de três perfumes Valentino Viegas que mais me agradam por razões específicas. Recapitulando bem rapidamente, o perfume For Office foi uma co-criação minha, então, por isso que ele acabou entrando aqui. O Aventador, ele é um sucesso de vendas e também inspirado em um perfume que eu gosto muito particularmente. E o Capone, que é o diferentão, o ponto fora da curva que surpreende. Se não for positivo, é negativamente porque ele é muito forte. Ele é um perfume difícil, tem que tomar cuidado. Esses perfumes desafiadores, eles chamam mais a minha atenção pra dar um olhar diferente pra ele. Por isso, eu acabei gostando, mas nesse calor, sem chance de usar. Mas se você quiser usar também, passar o seu perfume, ficar cheiroso aí por horas e horas e horas e horas a fio, vai ser feliz. E agora eu te pergunto aí, conhece um desses três perfumes citados, a Valentino Viegas? Se sim, comenta aqui embaixo que eu quero saber o seu feedback. Se ainda não conhece, a oportunidade está aí batendo na sua porta. E no mais, é isso. Um despeço por aqui. Agradeço desde já a sua participação. Forte abraço, fique com Deus e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!